Foco acima de tudo, pode esquecer todo o resto. Você tem que focar em apenas uma coisa, que é vender. Você precisa validar que o mercado precisa do que vocês estão oferecendo. Porque ao você vender isso daí, você já vai ter que entregar. E aí, naturalmente, você vai validar a entrega também. Que vocês têm um método que funciona porque vocês fizeram com vocês mesmos. Vocês têm a história do herói também. Você contou rapidamente essa história aqui para a gente. Então, você tem todos os ingredientes para conectar com as pessoas através da sua própria história. E aí, o foco total tem que ser venda. Porque para uma startup, para uma ideia inicial de negócio florescer, ela precisa de combustível. E esse combustível vai vir através dessas validações. E você validando, você vai ter a oportunidade de conhecer profundamente o seu público. Porque agora você tem também hipóteses, ideias. Você acha que as pessoas precisam do que você tem para oferecer. Pelo meu feeling e conhecimento um pouquinho de mercado, tem muito mercado. É gigantesco esse mercado. Porque hoje em dia eu não sei mais o que os pais investem mais. Se é em filhos ou se é em pet. O mercado de pet é um mercado gigantesco, infinito. E só tem que aumentar também. Então, sem dúvida, tem bastante mercado. O seu grande desafio vai ser diferenciação. Porque já tem muitos adestradores, muita gente trabalhando esse tipo de transformação. E essa diferenciação só vai vir a partir do momento que você, entregando, vocês vão entender o que é aquela coisa única.